Mas é por isso que você entrou na política? Você não entrou na política ainda? Cadê o seu mandato? Eu quero falar aqui do seu mandato. Como que eu vou pedir pra votar em você se você não se elegeu, não se candidatou no partido, não fez pré-eleição? Calma, calma. Vai chegar o momento certo. Tudo é muito certo. Ainda não pode nem falar que você é candidato, né, Mané? É o momento de ter que falar que você é pré-candidato. Eu me filiei ao PSB, mas eu comecei mesmo a entrar na política a me interar com a... Eu sempre tive um lado político, porém não tão aflorado assim. Eu pensava em algumas coisas meio superficiais. Mas depois que o Bolsonaro entrou, veio a pandemia, cara, eu comecei a focar só nisso, porque, tipo, Mané, não tem como. A nossa vida é movida à política. A gente pode odiar a política. Mas se a gente se afastar da política, quanto mais a gente se afasta, mais os caras tomam conta. E não adianta você falar assim, ah, eu sou a revolução aqui fora, que os caras estão com a caneta na mão, mano. E estão fazendo o maior covardia com nós que estamos aqui, tá ligado? Então, nesse momento, quando eu comecei a olhar e vi que, mano, tudo ali, tudo que estava acontecendo ali no momento ali é por falta de humanidade dentro da política, porque para mim falta humanidade, tá ligado? Você vai trazer sua humanidade? Eu pretendo. Você vai ser candidato? Você é candidato a deputado estadual. Você é pré-candidato. Eu sou pré-candidato. Mas você quer ser candidato a deputado estadual? Isso. Por São Paulo? É, beleza. Entendo. Eu vou minar. Quantos mil votos precisa dentro do PSB para você ser eleito? Ó, essa conta eu não tenho direito, mas eu acho que chegando a uns 35 mil é capaz de a gente conseguir brigar ali. É, voto pra caramba aí, tipo, mano. Mas eu vou falar uma coisa para você, Pedro. As pessoas têm que entender o seguinte. Quando eu entrei, eu entrei porque, para mim, a política é muito técnica. E ela só é números. E números, para mim, é muito frio, mano. Tá ligado? Acho que todo mundo só trata a política como números. Ah, teve um desastre no Rio de Janeiro e morreu mais de 250 pessoas. Só que a 250 parece que a gente está falando de um número, cara. São vidas, são pessoas que estão fora. E isso aí é o que está faltando, mano. Na política, na minha visão. Tá ligado? Então, eu acho que a vida meio que me levou também. Apareceu uma oportunidade de eu participar do reality show dos caras. Que red show? O político. O político. É. Quando apareceu para mim, apareceu três vezes e eu ignorei. Na quarta eu falei, vou me inscrever. Só que eu vou ser sério para você. Eu comecei a me bocoitar. Eu falei assim, mano, não adianta me inscrever. Os caras não vão me escolher. Olha o meu beauty, olha o jeito que eu falo, olha o jeito que eu estou agindo. Ninguém na política vai dar interesse. Aí o cara me chamou para fazer uma entrevista. Na entrevista eu falei assim, vou fazer entrevista. Eu meti o boné do meu jeito mesmo e comi na ideia. Tipo, a ideia de quebrada mesmo, a ideia com a minha vivência. Eu vi as participações disso. Com o sofrimento e tal. Aí os caras falaram assim, não, mano, você tem que entrar. Quando eu entrei, eu conheci o Cauê, o Lucas. O Ronald é o que está comigo também. Ele é um dos participantes. Então, os caras realmente resolveram apostar. Falou, não, você poderia virar. Aí eu falei assim, mano, não está muito cedo. Eu acabei de entrar na política e tal. Ele falou, não, mano, tem condições, vai. Aí foi aí que eu falei assim, porra, está tudo me empurrando. Então, eu vou ver qual é que é. E aí eu entretou, né? Negociei com o partido. Fechei com o partido. E agora eu vou lançar a minha pré-candidatura. Mas eu quero deixar claro aqui que, tipo assim, os caras fazem um plano para ser um candidato e parece que isso se torna o projeto da vida dele. Não é o meu caso. Eu quero poder representar o que falta para a periferia mesmo, que é humanidade, saber da urgência das pessoas. Porque, tipo assim, a esquerda, hoje no nosso país, nós temos vários representantes, mas todos eles são brancos, né? E poucos deles vieram o mesmo do sofrimento que eu beijo, tá ligado? Por que que eu tenho que ficar apostando sempre? Por que que não tem ninguém diferente? Apesar que os partidos também, às vezes, parece que não dá muito espaço para quem vem, tá ligado? Da periferia, de baixo, preto. É sempre meio que, né? Eu estou tentando quebrar essa engrenagem dentro do partido. Por isso que eu estou no PSB. Porque, na verdade, o plano que os caras comigo falaram desde o começo que era um plano de inclusão social e tentar equilibrar a balança. E também para os caras é bom. Ter um cara preto na quebrada, que é um cara legítimo, que é um cara que sabe o que fala, que é um cara que também quer aprender na máquina política a trabalhar, mas que também dá inclusão para eles. Porque a inclusão, ela não é de uma única. Não existe incluir você num partido. Existe o partido também se incluir em você e entender o que é um cara preto, o que ele vai lutar, que você não vai deixar vir por números, que você também... É o que eu estou achando, né? Se eu estiver errado, você pode falar. Mas que você vai ver um fator humano. E aí também aqueles caras pegam um pouco o fator humano e falam, peraí, é verdade, tem essa situação humana. Eu acho que é um jogo também que é interessante para os caras. Porque, afinal, o partido representa a população. Como que pode a população ser só branca de ouro verde? Não tem, não existe isso. Tem classe média alta. Tem gente que fala para mim, pô, mas e o PT? Eu falo assim, mano, é o seguinte, o PT é um partido grande, que já tem toda uma estrutura e dificilmente vai ser difícil quebrar um paradigma ali para colocar um cara para eles que falam assim, não, eu vou apostar nesse cara. O Lula é o principal do PT, é um cara que veio do povo e é o principal. Para você, ele já deveria ser um alerta. Para você, o cara mais querido da esquerda é o único que nunca terminou a escola, a faculdade, e é um cara que veio de baixo. Os outros que estão ao redor são todos técnicos. Eu não tenho nada contra porque eu acho que precisa. Mas se eu for um pré-candidato, se eu tenho o Cauê que é formado em advocacia, se eu tenho o Lucas que é formado totalmente dentro do partido e sabe como lidar com as situações dentro do partido, se eu tenho o Ronald que ele é um designer que guarda bastante dados, o que está faltando nessa grenagem? A humanidade e a urgência, porque às vezes é diferente. Você fala assim, você é um branco que se comove com as causas políticas que a gente tem no nosso país de inclusão social, de diminuição de igualdade, mas ele nunca viveu. Então ele acredita, ele é um cara que acredita na causa, mas ele não sabe o tamanho daquela urgência, que as coisas não podem esperar. Porque tudo tem um processo quando é pobre. Quando a gente vai fazer alguma coisa, tem que ter um processo. Para pegar 250 famílias e colocar num lugar decente porque ela perdeu a casa num barranco que ela não precisa demorar, não é algo que nós temos que esperar um processo. O bagulho é para agora. O Estado nunca tem dinheiro. Nunca tem dinheiro para nada. Então se eu for de milhões tempo assim, não tem que esperar processo nenhum. Isso é bagulho de humanidade. Então se o bagulho é urgente agora, do mesmo jeito que você tem a urgência quando você vai voltar o seu aumento do salário, você tem que ter essa urgência agora. As pessoas estão na rua, a gente vai fazer o que? Vai colocar as um galpão lá e deixar um mês? Tem criança lá, mano. Não tem humanidade. Isso aí está voltando na minha visão, tá ligado? Então é isso que eu quero.